Nesse universo todo de brilhos e bolhas Muitos beijinhos, muitas rolhas Desparadas nos pescoços achando Não cabe um terço do meu berço de menino Você se chama Grafino E eu afino tanto quanto desafino o seu tom Pois, francamente, meu amor, meu ambiente É o que se instaura de repente Onde quer que eu chegue só por eu chegar Como pessoa soberana nesse mundo Eu profundo na existência e para a nossa convivência Você também tem que saber se inventar Pois todo toque do que você faz e diz Só faz fazer de Nova York E algo assim como Paris Enquanto eu invento e desenvento moda Minha roupa, minha roda Brinco entre o que deve e o que não deve ser E pulo sobre as folhas do champanhe que você bebe E bailo pelo alto de sua montanha de neve Eu sou primeiro, eu sou mais leve Eu sou mais eu do mesmo modo Como é verdadeiro o diamante que você me deu Nesse universo todo de brilhos e bolhas Muitos beijos, muitas folhas Disparadas os pescoços achando Não cabe um terço do meu berço de menino Você se chama Grafino E eu afino tanto quanto desafino o seu tom Pois francamente, meu amor, meu ambiente É o que se instaura de repente Onde quer que eu chegue só por eu chegar Como pessoa soberana nesse mundo Eu profundo na existência e para a nossa convivência Você também tem que saber se inventar Pois todo toque do que você faz e diz Só faz fazer de Nova York algo assim como Paris Enquanto eu invento e desinvento moda Minha roupa, minha roda Brinco entre o que deve e o que não deve ser E pulo sobre as folhas do champanhe que você bebe E bailo pelo alto de sua montanha de neve Eu sou primeiro, eu sou mais leve Eu sou mais eu, do mesmo modo Como é verdadeiro diamante que você me deu Brinco do setembro Brinco do setembro Brinco do setembro